...ferido após colidir frontalmente com um carro no bairro de Camalaú, aqui na capital. Vamos ver. Foi em Tambaú? Foi em Tambaú. A situação aqui é a seguinte, tem uma colisão frontal aí, carro morto, a vítima consciente de fratura de fêmur, bastantes coriações, está sendo conduzido agora a postulado de trauma. É um bombeiro civil? Posso ter, bombeiro civil. Ia para o trabalho? Eu não sei informar se ele vinha ou iria para o trabalho, mas informações aí que o bombeiro civil ele. A vítima estava no solo, fratura exposta, teve fratura também no crânio, já socorrida pelo SAMU. Inicialmente dá-se para interpretar que de fato a moto entrou na contramão, mas estamos aguardando a verificação do efetivo de trânsito, se o condutor do veículo do carro apresenta sinais de embriaguez. E aí, a depender da responsabilidade de cada um, vítima e condutor, vai ser responsabilizada as partes, conduzida para a delegacia ou não, se necessário, e estamos aguardando o fim desse processo para tomar uma providência. Olha, de acordo com a assessoria do hospital de trauma, o homem, o que é que tem, Anne? O que aconteceu com o homem? O estado de saúde dele é regular. Olha, a imprudência...